Quadrilha Internacional desviava analgésico da Santa Casa de São Paulo. Medicamento era usado nos Estados Unidos para aumentar o efeito da cocaína e da heroína. Operação prende empresários e corretores de imóveis ligados à milícia no Rio. O grupo construía na comunidade em que dois prédios desabaram, deixando 24 mortos. Presidente do Supremo Tribunal Federal suspende investigações contra o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. Decisão de Dias Toffoli vale para todos os inquéritos que usam dados de órgãos de controle sem autorização judicial. O ordenador da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República deixa o cargo. José Alfredo de Paula estaria insatisfeito com a demora no encaminhamento das delações premiadas por parte da PGR. O presidente Jair Bolsonaro diz que está decidido a indicar o filho Eduardo como embaixador nos Estados Unidos. Ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, é preso, acusado de receber propina da Odebrecht. Passada a euforia da Copa, o futebol feminino como ele é. A treinadora do Santos desabafa após time dormir em saguão de hotel. Essa é a organização do nosso futebol para mulheres no Brasil. Nós chegamos no hotel e não tem vaga para nós. Lançamento da Apolo 11, que levou o homem à lua, completa 50 anos. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que traficava o analgésico controlado fentanil para ser misturado a drogas, como cocaína e heroína, nos Estados Unidos. O remédio era roubado por funcionários de hospitais, como a Santa Casa, em São Paulo. Mais de 30 anos de prisão. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje 14 pessoas acusadas de envolvimento na construção e também na venda de apartamentos em áreas dominadas por milicianos. Um corretor de imóveis mandou confeccionar e colar panfletos nas ruas de São Paulo, em que oferece programas sexuais com a ex-mulher. Foi uma vingança motivada pela separação do casal. Milhares de panfletos. E a perícia do Rio de Janeiro confirmou que a arma encontrada na casa da deputada federal Flor de Lis foi usada no assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. O crime, ainda sem solução, completa hoje um mês. Um policial civil morreu e outro ficou ferido durante uma operação de combate a crimes rurais realizada em 37 cidades gaúchas. Os criminosos organizavam os ataques por meio de aplicativos de mensagens. Uma mulher que perdeu os pais e os dois filhos num acidente no último domingo, denuncia que o motorista que teria causado a tragédia fugiu sem prestar socorro. O carro em que a família estava bateu em um caminhão e pegou fogo. Os vídeos. A justiça encerrou o processo contra Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro quando ele era candidato à presidência. O Ministério Público Federal e o Presidente da República não recorreram da decisão que considerou Adélio inimputável. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Tivo de relacionamento. A morte da influenciadora digital Aline Araújo, de 24 anos, traz à tona a discussão sobre os cuidados com os transtornos psiquiátricos e de ansiedade. A jovem que sofria de depressão dividia com os seguidores a experiência da doença. Este foi o último vídeo postado. Começou a funcionar hoje o serviço da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que permite ao consumidor se cadastrar em um site para não receber mais ligações de empresas de telemarketing. Em menos de 24 horas, quase 600 mil pessoas solicitaram esse bloqueio. Mais de 10 ligações por... O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que, da parte dele, já está definido que o filho Eduardo Bolsonaro será embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas Bolsonaro negou que a escolha seja nepotismo, ou seja, o favorecimento de um parente. ...dos filhos de Bolsonaro. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi preso hoje nos Estados Unidos. Ele é acusado de receber propina de 20 milhões de dólares da Odebrecht em troca da concessão de obras públicas. E veja em instantes, o presidente do Supremo Tribunal Federal suspende as investigações que usam dados sigilosos de órgãos de controle sem autorização da Justiça. Lançamento da missão que levou o homem à lua pela primeira vez completa 50 anos. Não perca, a gente volta já já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações que usam dados sigilosos de órgãos de controle sem autorização da Justiça. A decisão é temporária. O pedido de suspensão foi feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. É, 21 de novembro. Novembro. O advogado Paulo Klein, que defende Fabrício Queiroz, afirmou que desde o começo da investigação já havia apontado uma série de irregularidades e que a decisão do ministro Dias Toffoli só confirma esses argumentos. Já o procurador Eduardo Elrage, que é o coordenador da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, afirmou que a decisão do ministro vai suspender praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. O que é, nas palavras dele, um retrocesso sem tamanho, que o Ministério Público Federal espera ver revertido o mais breve possível pelo plenário do Supremo. O coordenador do grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República pediu demissão do cargo. Também nesta terça-feira, Raquel Dodi reuniu-se com o procurador Deltan Dallagnol e com outros integrantes da Força-Tarefa para reafirmar o apoio à operação. Com o coordenador do grupo... A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba informou que não reconhece as mensagens atribuídas aos seus integrantes. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Ruchadel, mandou investigar as palestras de Deltan Dallagnol e do Procurador da República, Roberson Pozebun. A decisão foi tomada a pedido do Partido dos Trabalhadores depois da divulgação de mensagens pelo site Intercept Brasil. Em um trecho das conversas, os dois procuradores discutem a criação de uma empresa em parceria para oferecer palestras. Nós tentamos contato com os procuradores, mas não obtivemos resposta. E veja daqui a pouco, o Ministério da Saúde suspende o fornecimento de 19 medicamentos. O time feminino do Santos é obrigado a dormir em saguão de hotel. Você vai ver já já. O Ministério da Saúde suspendeu o fornecimento de 19 medicamentos que eram distribuídos sem custo para a população. Essa medida poderá afetar 30 milhões de pessoas. A insulina está nessa lista. O jogador Birubiro do Botafogo passou mal e desmaiou durante o treino do time no Rio de Janeiro. E foi liberado para jogar. Depois da euforia da Copa do Mundo de Futebol Feminino, as nossas jogadoras voltaram à realidade difícil aqui no Brasil. O time do Santos teve que dormir no saguão de um hotel por causa de um erro na reserva dos quartos. Ei, jogadora, ex-treinadora... Terminou a pouco o último eclipse parcial da Lua de 2019, que foi visto em quase todo o Brasil. O lançamento da missão que levou o homem pela primeira vez à Lua completa hoje 50 anos. E meio século depois da Apolo 11, a NASA agora se prepara para retomar as missões tripuladas. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.